Pensando em viajar pra Ubatuba sozinho com a galera e ainda não sabe aonde ficar Hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor hostel de Ubatuba Eu tenho aqui uma convidada especial Oiêêê Luísa, a Luísa também vai apresentar o hostel aí pra gente Conheci ela ontem, a gente já tá namorando Ela sobe de seríssimo Enfim, bora lá conhecer o hostel agora, partiu Bora Bom, aqui fora já é uma área, né, Luísa, que rola um churrasco De vez em quando eles fazem churrasco aqui, né E aqui fora também tem a ducha É bom falar que eles pedem, né, quando chegar Tirar aí a areia, ficar de boaça E tem os banheiros Quando tem festa a galera já fica de fora Já, já fica mais fácil pra não causar aglomeração, espelhão E vamos conhecer lá dentro agora Bora Ó, hoje é domingo, a galera tá fazendo bastante check-out Então não rolou de vir ninguém pra mostrar Mas ó, pra vocês terem uma ideia Que é um barzinho, né, que eles têm É... Tem várias... rola várias coisas Tipo, hoje eles falaram que vai rolar o cinema, o grupo de foco Eles têm vários eventos aqui, né, Luísa? Tem Tem, então... É, e sábado é delay, rola uma festa aqui Se eu não me engano, começa às sete, oito horas da noite Vai até duas da manhã E aí depois, geralmente a galera tá animada ainda Aí é um dia de falar pra praia Isso aí Aí a galera aqui, ó Não, melhor... Melhor staff do Brasil É... Meu, é isso A galera, tipo, rola praticamente 24 horas mesmo Se você precisar chegar e tal O pessoal tá meio ocupado o dia de check-out Imagina como é que é Aí aqui tem uma cozinha completa mesmo Com tudo, ó Você não precisa trazer nada Galerinha cozinhando E... Enfim Só chegar Que é bem completo mesmo O rosto, agora a gente vai mostrar pra vocês Vamos começar pela área externa Vamos deixar o melhor Que é o banheiro temático Pro final Pra vocês verem Essa Essa aqui é uma das partes que rola a festa Aí a gente coloca só um A Tipo, a galera fica aqui E temos a melhor parte do rolê Que é o oporô Mas que eu acho que delibera... Tem um horário específico, né? Tem um horário Só a noite Aí aqui em volta tem os... Que o pessoal fala que é o... Como que chama essas paradinhas aqui? É, bagalô Os bangalôs Aqui é pra quem quer ficar Tipo, um grupo mesmo Mas não é o... Os quartos compartilhados, né? Então você aluga o seu bangalô Vamos ver se tem algum pronto aqui Vamos ver Uma pausa rápida Se você não é inscrito no canal ainda Aproveita já Se inscreve Que falta pouco aí Pra eu bater os meus inscritos Bom, bora continuar Não sei nem se a gente pode entrar Mas vamos dar uma olhadinha Ó Ele é bem... Bem completo Tem de tudo Ó Cozinha, sala E lá em cima Como é que eu vou... Tem um as-deliche Vamos subir lá Se alguém xingar a gente já subir Bora É bem completo Aqui, né? É Dá pra ficar família De boa Tipo, um escritóriozinho Com vista Ó Lá pra baixo Legal Aqui também tem os banheiros Pra ficar mais perto Esse é o bar Vamos lá ver agora os compartilhados Preparando Vamos deixar o banheiro pro final A melhor parte Esse banheiro É muito famoso Aqui É gostoso Ah, que da hora Aqui tem uma beauty area Pra galera E durante a semana O pessoal fica fazendo home office Faz meninas que gostam de se arrumar, né? Então, ó Os quartos aqui Eles são por cores Você vai ver a hora que você quiser É... Tem alguém dormindo aí? Não? Ó, tá meio bagunçada Pouca cor Esse é o feminino ou é o misto? Esse é o feminino Feminino Esse é o que cor? Yellow Yellow Ai, por que será, né? Evo Ó, tá vendo? Tem os lockers Quem viaja pra roça Eu já sabe Que tem que trazer o ombro Sempre traz Eles tem aqui pra... Tem pra vender Pra vender também Os cadeados Tipo, cada um tem direito a um É Então, assim Não adianta você trazer a casa nas costas Que é... Que rola uma vista aqui Tem uma sacadinha Tem, dá pra secar a roupa Dá pra lavar roupa lá embaixo também Ah, é? E é de graça lavar roupa? Não A lavanderia, né? E toalha, essas coisas? Tudo dá pra alugar Tá tudo alugado A parte, né? Eu acho que eu paguei 10 reais, na verdade Pra emprestar, alugar, né? Uma toalha Vamos mostrar aqui a vista Ó, pra vocês terem uma noção O rosto é o fita Na praia do Perequiaçu Que é uma praia super familiar Aqui de Ubatuba, né, Luísa? Então, tipo De frente Mais perto da praia Que isso não existe, assim E... É E aí, ali embaixo Que a gente entrou Hoje tá um mormacinho Não tá tão sol, assim Mas... Dá pra curtir de boa O bom é que a... Tipo, o Perequia também É uma praia centralizada Então, tá perto do centro Tá perto de outras praias também Se você quiser ir, né? Super fácil o acesso E aqui no... No quiosque da frente Tem música ao vivo no sábado Então, também fica bem animado E sempre depois Quando acaba a festa aqui Acho que é por causa de barulho mesmo Da lei É... A galera vai lá pra praia E quando tá, assim Bem animado Fica até o nascer do sol mesmo A gente viu o nascer do sol hoje É Então... Nossa, você ficou até... Ok Tá bom, vamos passar A gente não vai conseguir entrar em todos os quartos Porque tem gente hospedada ainda Mas eu vou passando as fotos aí pra vocês verem Ah, e todos os quartos tem um banheiro, né? Deixa eu mostrar o banheiro desse aqui do seu Só pra vocês terem uma noção, ó Ele é bem espaçoso Geralmente de rostos eu não tenho muito espaço Bem espaçoso Esse aqui É o Pirate Room Ele já é... Olha, é todo temático Que da hora, mano A galera tá arrumando ainda Mas, ó Pra vocês terem uma ideia Quem vem de casal, né? É tipo uma... É uma suíte mesmo Toda temática É... Banheiro E a vista é lá onde a gente tava Nossa, que legal esse É... Show Já gostei O que que tem lá em cima? É... A... Ah, tá Agora a gente vai pra melhor parte Que a gente falou lá no começo Que vocês estão esperando Que é um banheiro educativo Vou mostrar, vamos lá Lembrar também que eles são parceiros da World Packers Então se você tá pensando aí Fazer algum voluntariado aí Nos rostos Pra evoluir seu idioma Várias pessoas perguntam como Que eu fiz pra... Pra aprender, né? O inglês e espanhol Pra trabalhar a bordo Ou qualquer coisa pra carreira mesmo Então uma das dicas é isso É você fazer o voluntariado Que de uma forma ou outra Você tem contato com... Com o idioma E aqui é... Sempre pinta gringo Então você vai ter mesmo o que gastar Então fica a dica Agora a gente vai pra melhor parte Que a gente falou lá no começo Que vocês estão esperando Que é um banheiro educativo Vou mostrar, vamos lá Aê, acende a luz Então a galera aprende muito Nesse banheiro Então enquanto você tá fazendo as suas necessidades E o bacana aqui do Green também é que eles têm a Let's Go Travel Que é uma agência de passeio aqui em Ubatuba Eles acabam levando você pra vários picos virados aqui de Ubatuba De barco ou qualquer outra forma E você acaba conhecendo e consegue contratar aqui direto com eles E aí dá pra você ir pras ilhas Pras outras praias mais distantes E tudo aqui com eles já E quem tá hospedado aqui no rosto Acaba ganhando desconto também Então... Irado Bom, espero que você tenha gostado Esse é o Green Haven aqui de Ubatuba Já sei que direto com eles pelo WhatsApp É mais barato Então se você quiser Já deixa aqui nos comentários Tipo, quero o número Porque aí eu já passo o número direto do WhatsApp Você fala direto pra staff E já ganha um desconto Então é isso Valeu Luísa Beijo Tchau E aí, curtiu o vídeo? Aproveita que eu tenho mais essas duas opções aqui do lado Tenho esse e tenho esse E se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve Clicando aqui no botão E dá aquela mãozinha pro canal crescer A gente se vê no próximo vídeo Valeu